Fala, galera! Estou aqui no Nilópolis, né? No aniversário da minha prima, mas eu não poderia de falar que Luiz Castro foi demitido, né? Luiz Castro foi demitido do Alnárcea e deixar minha risadinha pra ele, né? Porque ele falou que nunca tinha sido demitido e sempre cumpriu todos os seus contratos. E ele não agiu de boa fé com o Botafogo, saiu no meio da temporada, onde o Botafogo poderia conquistar o título. Então esse vídeo, no meio da rua, sem nenhuma vergonha, é por conta do Luiz Castro, né? Por tudo que ele fez aí com o Botafogo. Então o Luiz Castro demitido do Botafogo, demitido do Alnárcea, e pra você ver que nem sempre o dinheiro tá em primeiro lugar, né? Eu acho que ele já tinha uma condição boa, né? Claro que uma proposta que seis vezes mais do que ele recebia no Botafogo mexe, mas eu acho que ele saiu pela porta dos fundos, abandonando o que ele tanto pregava, que era cumprir contrato. E hoje é um dia que a gente tem que celebrar porque ele foi mandado embora. E acho que eu sempre trago aqui no canal. Quem planta coisas ruins, colhe coisas ruins. Quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Então ele não plantou coisas boas e agora hoje foi a sua demissão. Valeu, tamo junto. Amanhã a gente faz super cobertura de Botafogo e Flamengo. Lembrando que hoje tem Fortaleza, se Fortaleza vencer pode passar o Botafogo. Tamo junto. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu.